Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Eu sei que já teve vídeo hoje, vocês já viram lá o unboxing do Redmi 2 Pro, mas eu queria falar sobre mais uma coisa hoje. Eu estava lendo uma reportagem hoje no site de notícias, estava falando de um bilionário brasileiro, daquela construtora Cirela, que ele resolveu doar 60% da fortuna dele para caridade. Aí eu li que hoje está sendo feita essa matéria, por quê? Porque hoje é dia 1º de dezembro, é o dia de doar. E aí a gente tem a participação especial do Doge, que não quer ficar aqui, para falar sobre isso. Senta. Quer biscoito? Vídeo mais difícil que eu fui escolher de fazer com o Doge. Então o que é o dia de doar? Ele surgiu em 2012 nos Estados Unidos, o nome dele é Giving Tuesday, então é tipo a terça da doação, e ele vem em resposta ao Black Friday lá nos Estados Unidos. Então o Black Friday é na sexta, aí tem a Cyber Monday na segunda, e aí depois de todo esse consumismo, toda essa compra de ofertas e tudo mais, foi criado o Giving Tuesday, que aqui no Brasil ficou conhecido como o dia de doar. Por quê? Porque é o dia em que depois de você gastar dinheiro, consumir, comprar produtos e tudo mais, é o dia em que você doa coisas. Então mais de 80 países participam, a gente tem Canadá, Reino Unido, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, os próprios Estados Unidos, o Brasil, Israel, México, um monte de países participam, muitas ONGs aprovam como a Cruz Vermelha, o Greenpeace, o WWF, e é muito legal. Por quê? Porque o dia de doar não precisa ser nada específico. Dinheiro, obviamente, é muito legal, mas tem outras coisas que você pode doar. Dinheiro é a mais fácil delas. Mas você pode doar o quê? Pode doar sangue, você pode ir no seu guarda-roupa, ver se tem roupas para dar, doar roupas, doar brinquedos que você não utiliza mais, doar, então, alimentos para ONGs. A gente está com o pessoal de Mariana com muito problema, então você pode doar alimentos para Mariana, você pode doar biscoitos para cachorro. O Doge só aceitou participar desse vídeo se o cachê dele fosse pago em biscoitos. Então você pode ajudar, inclusive, com outras coisas imateriais. Você pode ajudar com o seu tempo. Vai numa ONG, brinca com crianças, brinca com animais, ajuda a pintar uma casa de apoio a idosos, alguma coisa assim. Você pode doar seu tempo para um amigo, ele precisa montar um móvel, ele precisa subir um móvel para a casa dele, ele precisa da sua ajuda para pintar a casa. Doa o seu tempo, doa um abraço para uma pessoa que você não conhece ou para uma pessoa que você conhece. Paga uma refeição para um morador de rua. Tem tantas coisas que você pode fazer para doar que é muito legal. Esse dia é justamente para incentivar as pessoas a adquirirem a cultura de doação. Porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Geralmente ou a gente dá esmola para algum pedinte na rua ou a gente acaba ajudando a igreja. A gente pode fazer mais do que isso. A gente pode doar nosso tempo, pode doar sangue, pode doar alimentos. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E essa não é uma campanha paga. Eu simplesmente vi a notícia hoje e achei que seria legal eu usar o meu tempo, usar o poder de influência que eu tenho para avisar vocês. O dia de doar é hoje, mas não tem dia para você doar. Você pode fazer isso quando você quiser. Você pode doar coisas. Nós estamos no mês de dezembro, é o mês do Natal, é o mês da fraternidade, é o mês da esperança. Então a gente pode fazer isso. A gente pode doar um pouco do que a gente tem. Os biscoitos acabaram. Então o Doge agora quer ir embora. Doge. Senta. Senta. Senta, Doge. Olha só, ele quis ficar aqui de livre e espontânea pressão. Então você pode doar o que você quiser. E não precisa ser só hoje. Você também pode no site, o site vai estar aqui embaixo, o dia de doar.org.br. Você pode ir lá, você pode pegar imagens para Facebook, você pode colocar um twibon na sua foto. Eu sei que isso é pouco. Isso é ativismo de sofá. Só colocar imagem, ficar publicando no Facebook, no Twitter, não basta. Você tem que fazer efetivamente alguma coisa. Então eu já dou um dinheiro, uma parte do dinheiro que eu ganho aqui com o YouTube, eu dou para uma instituição que ajuda animais. Mas eu achei legal também hoje que tem uma campanha do Paypal que se você doar para uma das instituições que eles oferecem lá, o endereço também vai estar aí embaixo, durante todo mês de dezembro, se você doar até R$100, eu sei que ninguém aqui precisa doar, não precisa doar R$100. Você doar R$10 está ótimo. Então você escolhe uma instituição lá no Paypal e o Paypal dobra a sua doação. Isso é muito legal. Então eu doei, vocês estão vendo o comprovante, eu doei para o clube dos vira-latas, que é um pessoal que eu já conheço há um tempo, então eu fiz essa doação e é muito legal. Não precisa ser só para vira-latas, não precisa ser só para bichinhos, tem também para pessoas. A gente, como eu falei, tem o pessoal de Mariana que está precisando muito. Não só em Mariana, mas a gente tem gente no Brasil, nesse Brasilzão todo, precisando muito da gente, precisando não só do nosso dinheiro, como de alimentos, precisando do nosso tempo, do nosso carinho. Acho que, inclusive, eu já me estendi demais aqui. Mas enfim, fica aí a dica do Paypal, para você, se você não tiver o tempo necessário para fazer alguma outra coisa ou não souber para onde doar, não achar seguro com o Paypal, a doação é segura. Mas o mais legal é se você puder doar o seu tempo, se você puder doar alguma outra coisa que você tenha, suas gavetas estão cheias de roupa que você não usa, você tem brinquedos que você não usa mais, enfim, você tem muita coisa que você não usa mais, que você pode ajudar crianças. O Doge até ficou na depressão, né Doge? Então é isso. Hoje é o dia de doar. Usa a hashtag do dia de doar nas suas redes sociais, incentiva os seus amigos, incentiva os seus parentes, os seus conhecidos a doar alguma coisa. Nem que seja um sorriso, nem que seja um post. Vamos parar quietinho. Assim é difícil. Eu ajudar. Mas faça alguma coisa. Vai atrás, vê no site um dia de doar como você pode ser um embaixador, como você pode ajudar e bora ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas, os animais, todos os seres vivos a ajudar o nosso mundo que está precisando, né? E o Doge está precisando, ele está precisando ir embora, então ele está indo embora. E agora eu fiquei aqui sem o meu âncora do jornal, ele entrou de férias, ele entrou de férias e a gente fica por aqui então com esse vídeo sobre o dia de doar, usa a hashtag e vai atrás e ajuda com alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E isso? Olha que caçulho bonito. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vem cá Doge! Vem! Tó! Vem! Tó! Vem cá caçulho! Tó! Quer mais? Vem cá. Isso. Olha aí. Olha que simples. Doge. Presta atenção em outra coisa na vida. Que caçudo bonito. Aqui, ó. Olá. Sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Isso daqui hoje eu sei que já passou o pombo pi. Sai daí. Finge-se que está pelo menos prestando atenção. E está falando de um milionário, um bilionário brasileiro, da Cirela, que ele resolveu... Não! Senta aí. Senta, dose. Tô. Tchau. Tchau. Tchau.